Opa, Reis, Eterna Juventude 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 O truco de valor É o povo sempre humilde Muito trabalhador E preserva a natureza com toda dedicação Mantendo o povo simulou O elefante e o real Tu és Brasil, tens riquezas naturais Salve Veneza, salve Itália Salve teus ancestrais Pois sabe a ideia de te criar E a história com certeza Mostrará o porquê Teu coração é muito grande, podes crer Só que em você abriu o teu poder Te compreendeu tua grandeza e tua simplicidade Teus filhos amados Vivem unidos com calor Carinho e muita fé As margens do querido Clicarei Nova Venezes, fruto de semente No campo europeu Tu és Brasil, tens riquezas naturais Salve povo veneciano Salve teus ancestrais Salve povo veneciano 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 E aí